Terceira colocada, Laura Alta, 262. Cadê a Laura? Laura? Laura Alta? Laurinha? Acho que é a segunda, não é? Mieco? Ah, eu sabia que era ela, mas não queria chamar. Olha aí, quantos presentes, meu. Mais uma terceira colocada, Lívia Maio Mishiravizu. Lívia, é você? É você? Aê, presente. Receba das mãos do Fabinho. Muitos prêmios. Mais uma terceira colocada, 261.000 mais. Salva pura. Mila. Mila, mila, mila. Mas deve ser de rosa. Levanta a mão, gente. Fala presente. Agora eu vou anunciar o campeão. Campeão Yudis Akimi, 260.000. Aê, levantando a mão. Aê. Receba do dia ali, ó. Tinha do. Não falta alguma coisa, por favor? Yudis. Tem mais? Cadê o... Criança não tem diploma? Acho que não, né? Ah, já recebeu. Vice-campeão Yucatibana, 263. Vice-campeão do IUP. Afemânio. Tá caindo o prêmio. Cadê o prêmio da Yucatibana? É só isso? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Crianças, podem sair, tá bom? Obrigado, tchau. Yudis Akimi. Óu-kida, Kuri. É só isso, né? Aplausos. Aplausos. Óu-kida, punei no ki-no-sita de... A nata do atati ramos joga aceliastico O은ina Chuióticles A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL